Eu não quero te perder Pois sorte é ter você Aqui do meu lado Eu não vou colher solidão Pois o meu coração está apaixonado Sendo sincero com você no amor acredito Pois antes de te conhecer eu era um menino A sorte me sorriu, então pra que fugir? E hoje eu tenho a certeza você é pra mim Curtindo a noite estrelada no céu da favela Me perguntei, meu Deus, será que a estrela é ela? Ela me completou, nunca me via assim Arrinha dos quatro pneus jurando amor sem fim Eu não quero te perder Pois sorte é ter você Aqui do meu lado Eu não vou colher solidão Pois o meu coração está apaixonado Mais uma pra se apaixonar Mais uma pra se apaixonar Aqui do meu lado Eu não vou colher solidão Pois o meu coração está apaixonado Sendo sincero com você no amor acredito Pois antes de te conhecer eu era um menino A sorte me sorriu, então pra que fugir? E hoje eu tenho a certeza você é pra mim Curtindo a noite estrelada no céu da favela Me perguntei, meu Deus, será que a estrela é ela? Ela me completou, nunca me via assim Arrinha dos quatro pneus jurando amor sem fim Eu não quero te perder Pois sorte é ter você Aqui do meu lado Eu não vou colher solidão Pois o meu coração está apaixonado Apaixonado Forma voz ao vivo Falando de amor Falando de amor Forro Boys É de Brasília para o mundo Corro Boys Daquele jeito Hoje vai rolar muita pegação Você é nosso convidado Esse forró tá animado Tá todo mundo junto e misturado O som aqui tá baixo Aumenta os decibéis Coloca cem real de som Que o trem vai ficar bom Abre o saco de gelo Traz o uísque e chancor Treme, treme Treme, paredão Treme, treme Treme, paredão Mas não desmonta não Mas não desmonta não Aguenta o som aí Que é forró, boys, meu irmão Treme, treme Treme, treme o paredão Treme, treme Treme, paredão Mas não desmonta não Mas não desmonta não Aguenta o firme aí Que é forró, boys, meu patrão Ô, pegada violenta, menino E o paredão tá batendo, ó Daquele jeito Hoje vai rolar Muita pegação Você é nosso convidado Esse forró tá animado Tá todo mundo junto e misturado O som aqui tá baixo Aumenta os decibéis Coloca cem real de som Que o trem vai ficar bom Abre o saco de gelo Traz o uísque e chancor Treme, treme Treme, paredão Treme, treme Treme, paredão Mas não desmonta não Mas não desmonta não Aumenta o som aí Que é forró, boys, meu irmão Treme, treme Treme, paredão Treme, treme Treme, paredão Mas não desmonta não Mas não desmonta não Aumenta o som aí Que é forró, boys Bora! Quando eu chego no piseiro A galera pira E no som do meu paredão Todo mundo agita Os rabetão descendo Tudo me querendo Curtindo o som do forró, boys O paredão tremendo Treme, treme Treme, paredão Treme, treme Treme, paredão Mas não desmonta não Mas não desmonta não Aguenta o som aí Que é forró, boys, meu irmão Treme, treme Treme, paredão Treme, treme Treme, paredão Mas não desmonta não Mas não desmonta não Aumenta o som aí Que é forró, boys, meu patrão E essa é pra tocar em todos os paredões de som Trame aí, paredão Joel Segureza Eu descobri que eu não estou feliz Eu descobri que você é tudo que eu sempre quis E já faz partir a minha história Eu não posso seguir sozinho Você está em minha memória Eu preciso dos seus carinhos Volta Quero te beijar Te sentir, te abraçar Vida A lua está nos chamando Pra juntos ficar Se é pra falar de amor Então é com forro, voz Você já faz partir a minha história Eu não posso seguir sozinho Você está em minha memória Eu preciso dos seus carinhos Volta Volta Quero te beijar Te sentir, te abraçar Vida A lua está nos chamando Pra juntos ficar E com esse céu de estrelas Quero te presentear Pra minha vida inteira Prometo te amar Oh, 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 oh Forro Boys, já é um CD E é que eu chorou Mais um sucesso no Forro Boys Não me atende, não quero ouvir minhas explicações Terminei tudo por insegurança Agora estou chorando igual criança Não vou negar que me faz falta te abraçar Fazer amor até o dia clarear Mas tudo isso ficou no passado Agora não adianta eu chorar o leite derramado Sei que eu fui idiota em te perder Mas volta pra mim, nenê Volta pra mim, nenê Sei que eu fui idiota em te perder Mas volta pra mim, bebê Volta pra mim, bebê Minha cama só serve-se por você Lá de coração, cachorro lá de coração Daquele jeito Não me atende, não quero ouvir minhas explicações Terminei tudo por insegurança Agora estou chorando igual criança Agora estou chorando igual criança Não vou negar que me faz falta te abraçar Fazer amor até o dia clarear Fazer amor até o dia clarear Mas tudo isso ficou no passado E agora não adianta eu chorar E agora não adianta eu chorar o leite derramado Sei que eu fui idiota em te perder Mas volta pra mim, nenê Volta pra mim, nenê Sei que eu fui idiota em te perder Mas volta pra mim, bebê Volta pra mim, bebê Volta pra mim, nenê Volta pra mim, nenê Sei que eu fui idiota em te perder Mas volta pra mim, bebê Volta pra mim, bebê Na minha cama só serve-se por você Corro boys Pra vocês É de Brasília para o mundo Jace, Rony, Brum Nunca sai do tronco Corro boys Melhor eu aceitar E deixar como está Cada um segue seu rumo Sem o sentimento, sem nada É o seguinte E na guitarra, apaixonada Na companhia Só segurando na madeira Eu já não sinto mais sua paixão E nem seu amor Aos poucos, tudo mudou E nada é mais como antes Seu calor se esfriou E mesmo do seu lado Ainda me sinto tão sozinho Cadê seu desejo? Cadê seu sorriso? Mordendo os lábios Nas noites de amor Nos dias de domingo Pra onde foi tudo isso? Eu desisto Melhor eu aceitar E deixar como está Cada um segue seu rumo Desenho o sentimento Sem águas Talvez eu esteja Sendo impaciente E vá me arrepender depois Mas mesmo se eu fosse Sober o homem Não teria como amar Por nós dois Melhor eu aceitar E deixar como está Cada um segue seu rumo Desenho o sentimento Sem águas Talvez eu esteja Sendo impaciente E vá me arrepender depois Mas mesmo se eu fosse Sober o homem Não teria como amar Por nós dois Cadê seu desejo? Cadê seu sorriso? Mordendo os lábios nas noites de amor, nos dias de domingo Pra onde foi tudo isso? Eu desisto Melhor eu aceitar e deixar como está Cada um segue seu rumo, sem o sentimento, sem nada Talvez eu esteja sendo impaciente e vá me arrepender depois Mas mesmo se eu fosse soberano, não teria como amar por nós dois Melhor eu aceitar e deixar como está Cada um segue seu rumo, sem o sentimento, sem nada Talvez eu esteja sendo impaciente e vá me arrepender depois Mas mesmo se eu fosse soberano, não teria como amar por nós dois Falando de amor Forro Boys Você acredita? Vai no pai E o beijo sai, meu brother Foi dar rolé com um amigo meu numa festinha Lotado de menina bonitinha Amigo da roça, não conhece o esquema Logo percebi que isso ia dar problema Chegou no seu estilo, calvoizão tentando dar beijo roubado Falando de cavalo e como tira carrafato A menina que ele dançava veio e me perguntou Qual é o problema seu amigo e doidô? O problema agora é meu amigo chavecando a mulherada Espantando as meninas tudinho da balada Ele veio e me perguntou Amigo, o que nós faz? Eu disse amigo, fé no pai que o beijo sai O problema agora é meu amigo chavecando a mulherada Espantando as meninas tudinho da balada Ele veio e me perguntou Amigo, o que nós faz? Eu disse amigo, fé no pai que o beijo sai Fé no pai que o beijo sai Esquece fio, é forro boys Chegou no seu estilo, o calvoizão cantando dá beijo roubado Falando de cavalo e como tira carrapato a menina que ele dançava Vem e me perguntou, qual é o problema seu amigo e doidou? O problema agora é meu amigo, se abertura da mulherada Espantando as meninas tudinho da balada Ele veio e me perguntou, amigo, o que nós faz? Eu disse amigo, fé no pai, que o beijo sai O problema agora é meu amigo, se abertura da mulherada Espantando as meninas tudinho da balada Ele veio e me perguntou, amigo, o que nós faz? Eu disse amigo, fé no pai, que o beijo sai Fé no pai, que o beijo sai Sobe, toquinha, vai! Forro Boys Hoje eu posso te afirmar que não sinto mais nada O que as lembranças trazem, o tempo com certeza apaga E ele te apagou Se eu olho na sua foto já não lembro mais daquele dia O que eu fico sabendo já não soma mais na minha vida Quem é que eu tô tentando enganar? Ainda te amo Você está nos meus planos Eu penso em você todo dia Eu tô querendo sua boca na minha Eu tô desejando uma recaída Só pra te dar vontade de voltar E o povo todo tá falando que a gente combina Que o meu nome e o seu até dá rima Então vê se volta pra minha vida Forro Boys Hoje eu posso te afirmar que não sinto mais nada O que as lembranças trazem, o tempo com certeza apaga E ele te apagou Se eu olho na sua foto já não lembro mais daquele dia O que eu fico sabendo já não soma mais na minha vida Quem é que eu tô tentando enganar? Ainda te amo Você está nos meus planos Eu penso em você todo dia Eu tô querendo sua boca na minha E eu tô desejando uma recaída Só pra te dar vontade de voltar E o povo todo tá falando que a gente combina Que o meu nome e o seu até dá rima Então vê se volta pra minha vida 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 E vem chegando, chegando, chegando Eu quero é botar pra dentro, meu velho E hoje eu vou ficar bebo E se deixa de frescura Bora beber mais uma Bora beber mais uma Larga de ser besta Pede aí outra cerveja Pede aí outra cerveja Deixa de frescura Bora beber mais uma Bora beber mais uma Larga de ser besta Pede aí outra cerveja Traz aí outra cerveja Vambora, corta mega bebê, cachaça amuada, baldinho de cerveja no meio da balada Hoje o trem vai desandar Vambora, corta mega bebê, cachaça amuada, baldinho de cerveja no meio da balada Hoje o trem vai desandar Desce e deixa de frescura, bora tomar uma, bora tomar uma Larga de cerveja, desce aí outra cerveja, traz aí outra cerveja Deixa de frescura, bora beber mais uma, bora beber mais uma Larga de cerveja, pede aí outra cerveja, pede aí outra cerveja Vambora, corta mega bebê, cachaça amuada, baldinho de cerveja no meio da balada Hoje o trem vai desandar Bora, corta mega bebê, cachaça amuada, baldinho de cerveja no meio da balada Hoje o trem vai desandar Vambora, corta mega bebê, cachaça amuada, baldinho de cerveja no meio da balada Hoje o trem vai desandar Bora, compra no bebê, cachaça amuada, baldinho de cerveja no meio da balada Hoje o trem vai desandar Daquele jeito Tomando todas, é hoje que o trem desanda E o barulho continua Forro, boys Que virada Do papá E nos teclados Ele André Teclas Olha a pegada bruta, Jason Segura, monivó E mais uma vez o sol nascendo E nós aqui nesse boteco As mina tudo louca E os homens enchendo os canecos Saiu de sete horas da noite Pra voltar lá pra meia noite Mas sempre é assim Quando vejo o sol já clareou pra mim E o carro tá tocando som lá fora E o garçom tá pedindo pra nós ir embora Mas aqui o policial é meu amigo Daqui ninguém sai, todo mundo tá comigo E tira as garrafas vazias, limpa a mesa e bota o balde de cerveja E deixa a galera beber E tira as garrafas vazias, limpa a mesa e bota o balde de cachaça E tira as garrafas vazias, limpa a mesa e bota o balde de cerveja E deixa a galera beber E tira as garrafas vazias, limpa a mesa e bota o balde de cachaça Que a galera tá animada, meu menino Ô, monivó Alangei isso Tu toma o quê? O do viés, hein, monivó Isso aí não presta, não Eu tome a Hanikeng É que você não viu a Hausenbaus, hein Só pra tirar ombro, eu gosto mesmo é de cachaça de alambique Mais uma vez o sol nascendo E mais aqui nesse boteco As mina tudo louca E os homens enchendo os canecos Saiu de sete horas da noite Pra voltar lá pra meia-noite Mas sempre é assim Quando vejo o sol já clareou pra mim E o carro tá tocando o sol lá fora E o garçom tá pedindo pra nós ir embora Mas é que o policial é meu amigo Daqui ninguém sai, todo mundo tá comigo E tira as garrafas vazias, limpa a mesa e bota o balde de cerveja E deixa a galera beber E tira as garrafas vazias, limpa a mesa e bota o balde de cachaça Traz aí, vai E tira as garrafas vazias, limpa a mesa e bota o balde de cerveja Bebe, bebe E tira as garrafas vazias, limpa a mesa e bota o balde de cachaça Que a galera torna e mata Só quero ouvir o estalo da latinha Não fala não, viu É forró boys Deixa a galera beber Forró boys Forró boys Direto ao seu coração Foi pensando em nós dois E eu decidi ficar mais um pouco Foi pensando em nós Que eu percebi o quanto fui louco De não te aceitar de volta em minha vida De não te querer de novo em meus braços Resolvi ficar pra te pedir Pra você voltar, pois estou aqui Eu quero saber se você aceita Ser minha mulher e me fazer feliz Prometo fazer o meu papel de homem Se você voltar E essa machuca demais Os corações apaixonados Resolvi ficar pra te pedir Pra você voltar, pois estou aqui Eu quero saber se você aceita Eu quero saber se você aceita Ser minha mulher e me fazer feliz Ser minha mulher e me fazer feliz Prometo fazer o meu papel de homem Se você voltar Se você voltar Yeah, yeah, yeah Que forró a voz Vamos seis Tudo que eu quero saber se você aceita É uma mulher e me fazer feliz Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto